O Superior Tribunal de Justiça vai promover uma audiência pública para ouvir especialistas em sistemas de crédito. A medida vai auxiliar os magistrados nos julgamentos das ações que pedem o reconhecimento de dano moral quando há violação do direito do consumidor. Segundo o relator do Recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, há muitos processos sobre o tema, o que exige uma abordagem mais técnica do assunto. Só em Porto Alegre seriam mais de 36 mil ações. Por isso, a decisão de realizar a audiência pública, a primeira já feita pela Corte. Em dezembro de 2013, o ministro Sanseverino suspendeu todos os processos sem decisão definitiva envolvendo danos morais decorrentes de sistemas de scoring de crédito. No caso específico, que será analisado aqui no STJ, um consumidor ganhou indenização de uma empresa de pontuação porque os pedidos de cartões em lojas e bancos foram frequentemente negados. As operadoras de cartão de crédito afirmavam que ele não possuía pontuação suficiente, mas se recusavam a dar mais informações porque os dados da análise de crédito seriam sigilosos. O evento vai acontecer no dia 25 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, aqui no STJ. O tempo de exposição vai depender do número de inscritos, que serão previamente selecionados pelo ministro relator. Quem tiver interesse em participar deve se inscrever através do e-mail sistemascoring.just.br até o dia 5 de agosto, às 20 horas. Mais informações através do site www.stj.just.br